Oi gente, aqui é o pastor Cláudio Duarte e eu gostaria de convidar você a estar conosco no Encontro de Casais da Assembleia de Deus de Osasco. Será realizado no dia 10, 19 e 20 de março, em Poço de Caldas. Casamento, o maior espetáculo do amor. Esteja conosco, com certeza será um momento de bênção para a sua casa, para a sua família. Eu aguardo você. Graças e paz.